Colégio Dante Alighieri, a frente do seu tempo desde 1911. Tradição aliada à modernidade. Exemplo de excelência educacional, o Colégio Dante Alighieri é uma das maiores e mais respeitadas escolas de São Paulo. Ao longo dos anos, a instituição sempre esteve na vanguarda, tornando-se referência em qualidade de ensino. A história do Dante começa no início do século XX. Na época, São Paulo era a mais italiana das cidades brasileiras. E para os imigrantes italianos, era necessário fundar uma escola que fortalecesse a identidade cultural de seu povo. Assim, em 1911, com o apoio do conde Rodolfo Crespi, nasceu o Instituto Médio Ítalo-Brasiliano Dante Alighieri. No início, as aulas eram ministradas por professores trazidos da Itália. Naquele tempo, o colégio já apresentava ideias arrojadas. Um exemplo disso era a permissão para que alunos de ambos os sexos frequentassem a escola. Em 1942, devido à Segunda Guerra Mundial, passou a se chamar Visconde de São Leopoldo. Em 1946, recebeu o nome que permanece até hoje, Colégio Dante Alighieri. Atualmente, o colégio é administrado por uma associação civil composta por ex-alunos, todos voluntários. A associação elege um conselho administrativo que, por sua vez, escolhe os membros da diretoria executiva. Ambos são eleitos para um mandato de três anos. Cabe à diretoria executiva supervisionar todos os assuntos pedagógicos do Colégio Dante Alighieri. Em constante evolução, o Dante Alighieri prioriza a formação integral do aluno. Adota uma filosofia educacional que vai muito além do currículo escolar. Preparando e formando crianças e jovens para o futuro, o Dante atua na educação básica e compreende a educação infantil, o ensino fundamental 1 e 2 e o ensino médio. Na primeira etapa da vida escolar, a criança entra em contato com o novo mundo. Na educação infantil do Colégio Dante Alighieri, o aluno passa a conviver em grupo, a formar bons hábitos e é estimulado a enfrentar seus próprios desafios. Na grade curricular, aulas de inglês. Qual o color é esse? Música, arte e tecnologia são ministradas por professores especializados. Atividades psicomotoras e brincadeiras pedagógicas criam condições para o desenvolvimento integral da criança. Tudo isso em um ambiente especialmente criado para despertar o interesse na aprendizagem. Ensino fundamental 1, do primeiro ao quinto ano. No ensino fundamental 1, o aluno do Dante começa a desenvolver competências e habilidades essenciais ao processo de aprendizagem. Nesta fase, as atividades realizadas em sala de aula contribuem para o fortalecimento da autonomia, do diálogo e da argumentação. A proposta pedagógica visa auxiliar na formação de valores básicos e na continuação do processo de sociabilidade. No ensino fundamental 2, o aluno desenvolve o raciocínio lógico e começa a relacionar diferentes conteúdos e disciplinas. Afrimora a capacidade de argumentar, discutir e investigar, tornando-se mais independente e assumindo maiores responsabilidades. O aprendizado está associado à formação humanística do jovem, que se tornará um adulto confiante e bem preparado para enfrentar o mundo. Ensino médio No ensino médio do Dante Alighieri, o aluno é preparado para se tornar um cidadão socialmente responsável. São enfatizados valores éticos e morais que contribuem para a formação humanística do jovem. O enfoque está no conteúdo e na preparação para o vestibular. O sucesso deste trabalho é comprovado pelo alto número de aprovações de alunos do Dante nas melhores universidades do país. Em 2009, o Dante passou a oferecer o programa oficial americano da High School para alunos a partir do nono ano do ensino fundamental. Com isso, ao término do ensino médio, o aluno que optar pelo currículo duplo receberá dois diplomas. O do Colégio Dante Alighieri e o da Texas Tech University High School, T.T.U. O diploma da T.T.U. é reconhecido pelo governo dos Estados Unidos e aceito em todas as universidades americanas. Além dos cursos regulares, o colégio disponibiliza cursos extracurriculares entre os cursos textão. Coral GTEC, Grupo de Estudos Experimentais Tecnológicos Dante em Foco, Núcleo de Produção de Conteúdo E o programa Cientista Aprendiz A qualidade dos trabalhos desenvolvidos no programa Cientista Aprendiz permitiu a participação do Dante em feiras nacionais de ciências, como a Febrace e em feiras internacionais de ciência e tecnologia, como a Mostratec e a Intel ISEF, com trabalhos premiados. CURSOS LIVRES CURSOS LIVRES TEATRO BALÉ CAPOEIRA JUDÔ TECLADO E VIOLINO Estes são alguns dos cursos livres que o Dante oferece em suas dependências. Todos são ministrados por profissionais especializados e estão de acordo com o interesse e a faixa etária do aluno. Infraestrutura O Dante Alighieri dispõe de uma moderna estrutura física e educacional localizada em uma área de quase 20 mil metros quadrados e distribuída em cinco prédios. A infraestrutura compreende 5 quadras poliesportivas GINÁSIO POLIESPORTIVO PARQUE DA EDUCAÇÃO INFANTIL ESTUFA E HORTA RESTAURANTE E LANCHONETES AUDITÓRIOS SALAS EQUIPADAS COM LOSA DIGITAL SALAS DE AULA SALAS DE AULA INFORMATIZADAS COM NETBOOKS, LAPTOPS E KITS DE ROBÓTICA CENTRO DE PESQUISA MULTIMÍDIA BIBLIOTECAS As bibliotecas central e infantil possuem terminais de consulta e empréstimo informatizado. A biblioteca infantil tem como anexo a sala hora do conto para os alunos da educação infantil e do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental. Laboratórios Os laboratórios de ciências são divididos em dois. Um para alunos da educação infantil ao quinto ano e outro para adolescentes do sexto ao nono ano. Os estudantes do ensino médio complementam o aprendizado nos laboratórios de química, física e biologia. A estufa e o Museu de História Natural são espaços importantes que o colégio disponibiliza para o estudo das ciências. SALAS DE MÚSICA A música é matéria curricular do maternal ao quinto ano do ensino fundamental. Ambulatórios O central e o infantil, com equipe de médicos e enfermeiras. Para atender a aproximadamente 4.200 alunos, o colégio conta com a colaboração de cerca de 720 profissionais. Profissionais de segurança atuam nas imediações do colégio. Na central de monitoramento, câmeras registram tudo o que acontece dentro e fora da escola. O transporte escolar é feito por ônibus rastreados e monitorados por GPS. Os motoristas e inspetores são treinados e especializados. Eventos Eventos Os eventos realizados pelo Dante Alighieri são de cunho pedagógico e social, pois articulam os trabalhos desenvolvidos na sala de aula e socializam a aprendizagem de novos conteúdos. Responsabilidade social O Dante Alighieri incentiva o trabalho voluntário, tornando o aluno consciente de seu papel como cidadão. Uma vez por semana, o colégio recebe os alunos da ONG ACORDE para assistirem às aulas de língua portuguesa, inglês, arte e tecnologia. Como parte das ações sociais, o Dante realiza internamente a coleta seletiva de lixo. A cultura italiana também está presente no cotidiano dos alunos. Bom dia, eu vou prenotar um contáculo por duas pessoas. Não só no aprendizado do idioma, mas também em atividades que mantêm vivo o ideal de seus fundadores. Unir as culturas brasileira e italiana. Unir as culturas brasileiras. Ensinar é oferecer caminhos. É contribuir para o desenvolvimento de potencialidades. É favorecer a aprendizagem de valores éticos, morais e sociais. É a transformação e a transformação. No Colégio Dante Alighieri, o aluno constrói o seu futuro e recebe ensinamentos para toda a vida. Legenda por Sônia Ruberti